Pessoal, eu vou mostrar uma tesoura que eu comprei, essa tesoura é própria para fazer enxertia, eu tô toda empolgada, olha, ela vem com essas duas lâmina e tem uma lâmina já incorporada nela e com mais essas duas peças, vem uma incorporada e outra de subscelência. Agora vamos abrir aqui, é muito fácil de abrir. Olha as lâminas, essas são as lâminas que vêm de subscelência para a espessura, para cada espessura de galho que a gente vai cortar, essa é para o galho mais fino e essa é para o galho mais grosso. Essa aqui é a posição para posicionar a peça, agora vamos ver a tesoura. A tesoura ela vem aqui fechada, a gente puxa essa alavanca. Segura aqui, puxa para trás, ela abre e aqui, olha, tá aqui já uma lâmina incorporada aqui dentro, tá? E aqui vem essa peça aqui, é onde que a gente coloca, de um lado a gente coloca o galho para cortar e do outro lado ele vira, corta do outro lado que é para fazer o encontro dos dois galhos. Então, isso, isso, isso vai fazer sucesso, pessoal, eu só vejo isso na internet, sabe? Na internet não, isso aqui é um anúncio que aparece dessa coisa no Facebook. Então, eu encomendei para a entrega, para receber no ato da entrega da encomenda, eu paguei 22 euros, não achei caro, não é barato, mas também não é caro, sabe? Pela influência que aquilo me causou, sabe? Porque isso me causou uma impressão muito boa, ainda mais eu que gosto de estar fazendo enxerto nas árvores. E agora eu quero enxertar minhas roseiras, tudo, vou fazer enxerto em tudo quanto é coisa aí com essa tesoura, porque agora só Jesus Cristo para me segurar. Estou mesmo empolgada, depois eu digo para vocês se isso presta ou se não presta, se prestar eu falo, se não prestar eu falo também. O manuseio dela é muito simples, principalmente, isso aqui é a forma de proteger ela, de segura, fechou, mantela fechadinha. Por acaso, faz tempo que eu tinha vontade de comprar essa tesoura, menino do céu! E ficava enrolando, enrolando e hoje, olha, acabei encomendando e chegou rápido, a entrega foi rápida, foi correta, o site é bem fiável. Não sei o nome do site, mas foi, se vocês verem no Facebook, pode encomendar que eu aprovei. Inclusive, eu vou lá fora fazer os cortes nos galhos, porque agora tem que provar se é boa, bicha!